E aí beleza? Aqui quem fala é o Mukha e hoje a gente vai ver quais são as novidades aqui do update 37. A gente tá no finalzinho aí do Forza Horizon 4, a gente deve ter mais uns 3 ou 4 updates aí até o lançamento do próximo Forza Horizon. Então talvez pra quem tem muita experiência aqui no Forza Horizon 4 não vai ser tão interessante. Vai ser mais interessante pra gente que gosta desses desafios só pra se divertir mesmo. Agora pra quem quer pegar carros novos, lançamentos, não vai ser tão interessante assim. Eu acredito que esse carrinho aqui ele está no Forza Motorsport 7. Então eles meio que estão aproveitando, mas faz sentido porque esse carrinho aqui, se eu não me engano, é um carrinho mexicano. Então casou bem com esse update 37. Vamos ver os desafios que a gente vai ter nos próximos eventos sazonais. Lembrando, antes da gente começar, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você não perder nem uma dica aqui do Forza Horizon. Até o Pietro Fittipaldi tá me seguindo, cara. Ele tá pegando as dicas aqui comigo. Então se você é novo, não perca essas dicas também. Show de bola! Pra quem tá começando aqui no Forza Horizon, a gente tem 4 estações, tá? A gente tem o verão, outono, inverno e primavera. Toda quinta-feira atualizam a estação. E cada estação a gente tem eventos pra você fazer. Você não faz todos de uma vez. Toda quinta-feira tem um evento da estação. Tem uma playlist de desafios pra você ganhar os prêmios que estão mostrando aqui embaixo. A gente tem essa aba roxinha aqui que vale para todas as estações. E a gente tem esse aqui que é do verão, que é da estação de verão. Então você tem uma semana pra completar todos os desafios de verão. Então fazendo as estações aqui, 50% das estações completas, por exemplo, eu fiz verão. Aí eu vou completando 25%, aí eu vou e faço outono, aí completa 50%, aí você pega um passe do backstage que serve pra você resgatar carros raros no jogo. Isso aqui é muito bom pra quem tá iniciando no Forza Horizon, não tem muita grana. E lá no backstage só tem carro top. Inclusive eu fiz aí no canal um vídeo falando dos carros que compensa pegar no backstage. Completando 80%, você vai pegar esse Chevrolet Camaro, tá? Você vai entendendo conforme você vai fazendo. Toda semana eu trago os desafios e as configurações de tunagens desses eventos aqui pra você fazer. Lembrando que é muito importante utilizar tunagens pra você fazer os desafios. Aqui a gente tem o evento de verão, né? Completando 50%, você vai pegar esse Honda S800. Um carrinho aí mais pra colecionador, tá? Eu nunca vi ninguém levando esse carro aqui pro modo online. Talvez pode até ser carro novo no jogo. Completando 80% dos eventos de verão, dos desafios que eu vou te mostrar, você vai pegar essa Ferrari 250LM. Que é um carro que o pessoal gosta muito de colecionar. Eu não curto muito colecionar esses carros antigos. Então pra quem curte aí, Ferrari 250LM. Aqui são os desafios. A gente tem o desafio de tirar foto pra gente ir completando aqui. A gente tem a loja do Forza Tom aqui dentro, que é muito importante entrar aqui pra você ver o que tem na loja do Forza Tom. Pra você comprar na loja do Forza Tom, é só com os pontos do Forza Tom, tá? Você vai ganhando Forza Points. Quando você vai completando os desafios do Forza Tom, você ganha Forza Points e resgata os carros que estão na loja do Forza Tom. Na sequência, a gente tem uma corrida online em equipe, nesse evento de verão, pra você levar a Maserati MC12. Esse carro aqui está no Backstage, então vale a pena você fazer esse desafio pra você não precisar gastar seus pontos do Backstage pra resgatar esse carro. Esse carro aqui é top, tá? Considerado melhor do que o Apolo. A única diferença é que o Apolo tem um design bem mais agressivo do que esse carro aqui. Então esse carro aqui vale muito a pena pegar também pra quem gosta de corrida online na classe S2. Tonagem tá compartilhada. Na sequência, a gente tem aqui esse evento de recriação, jogos, pra você pegar o Tuscan, tá? É um carro interessante. Depois você tem três desafios aqui, placa de perigo, área de velocidade, radar de velocidade. Esse aqui você ganha pontos e você vai ganhar Super Willspin, tá? Super Willspin é aquela roleta onde você ganha carro e dinheiro, beleza? Depois a gente tem uma corrida aqui pra você ganhar uma dancinha de robô, meu Deus. Aqui, na minha opinião, os desenvolvedores erraram. Colocou esse carro aqui, que é o carro novo, num desafio de corrida. Por que que não colocou lá, tipo assim, completo 80% do evento de verão pra você ganhar o tão esperado carro, o novo carro do jogo, né? Os desenvolvedores do Forza Horizon, eu acho eles meio sem noção às vezes. Então aqui vai ser muito fácil você pegar o novo carro do jogo, tá? Aqui a gente tem uma corrida pra ganhar esse Hammer, tá? Que é um carro pesadão, um carro mais pra colecionador. Aqui a gente tem dois eventos importantes. Rivais mensais e aqui a gente tem ranqueada. Rivais mensais você só dá uma volta na pista sem bater em nada pra não sujar a sua volta completa. Aqui a ranqueada, você tem que chegar num certo nível da ranqueada pra isso aqui ficar dourado, tá? Eu recomendo fazer o modo solo de ranqueada, eu sempre mostro nos eventos sazonais que eu trago pro canal. Esses eventos aqui eu vou fazer eles, vou trazer pro canal, vou mostrar as tonagens e vou mostrar como que eu fiz, tá? Então isso aqui é muito importante fazer. Olha só, o que eu achei do evento de verão? Cara, eu achei meio fraco, tá? Principalmente porque colocou esse carro aqui. O que deixou fraco foi colocar esse carro aqui. Tinha que ter colocado esse carro lá completando 80% do evento, porque é um carro novo. Vai incentivar a galera a fazer o evento. Então não tá incentivando tanto porque o carro novo já tá aqui. Então pra quem já tem muito tempo no Forza, que nem eu, não vai achar tão interessante. Eu faço tudo porque eu acho super divertido e é um conteúdo bacana pra fazer. Agora pra quem acha meio chatinho, só vai vir e pegar esse carro aqui e acabou. Aí depois da semana de verão, a gente entra na semana de outono. O que que tem pra gente fazer? Quando a gente chega na semana de outono e completa aqui 80% mais ou menos, já dá pra gente liberar o backstage já. Eu acredito que já dá pra liberar o backstage. Então nesses eventos aqui, se a gente completar 50% dos desafios de outono, a gente vai levar um passe do backstage muito bom. Pelo menos uma coisa boa aqui, tá? Passe do backstage bacana pra você pegar carro raro sem gastar dinheiro. Completou 80%, pega a McLaren Speedtail 2019. Carro raro, um carro pra colecionador. Não é bom levar esse carro pro modo online. Não tancou nem de velocidade que era a proposta dele. Aqui a gente tem um desafio de tirar foto, muito fácil. Aqui a gente tem os desafios do Forza Tom pra gente ganhar Forza Points. E aqui tem a loja do Forza Tom aqui dentro. É bom entrar aqui pra ver o que que tem de novidade. Na sequência, a gente tem corrida online em equipe pra levar essa Lamborghini Miura. Carro raro, tá? Um carro mais pra modo campanha. Tô vendo que a maioria dos carros aqui são carros pra modo campanha mesmo, tá? Então é um carrinho aí pra você que gosta de Lamborghini, quer colecionar. Então vale a pena fazer essa corridinha aqui em equipe. Depois a gente tem um evento de exibição, bacana. Na sequência, a gente tem jogos pra gente levar essa Mercedes E63. Carrinho pesado é um carro mais pra você colecionar, tá? Carro de luxo, Mercedes, são sempre pesados. Então não é um carro muito pra modo online, é mais pra campanha. Aqui a gente tem aqueles três desafios pra ganhar Super Wheels, né? Radar, placa e área de velocidade. Aqui a gente tem uma corrida de rua pra gente levar um Aventador 2016. Carro ok no modo online, tá? Bacana pra fazer campanha e um carro bacana também pro modo online. Então vale a pena fazer isso aqui. Aqui a gente tem corrida de velocidade pra levar a Lamborghini Veneno, que é um carro que não tancou na classe S2, porque na classe S2 tem que ter motor V12 do Forza, infelizmente. Aqui a gente tem um Porsche 718 GTS. Esse carro aqui era pra ser melhor do que o nosso Cayman 2015, mas infelizmente não tancou no jogo. Tem um monte de opções de motores, mas infelizmente não tancou no modo online, mas é um carro muito bacana pra você fazer o modo campanha. Esses dois últimos eventos aqui, eles vão valer para todas as estações, por isso que é muito importante fazer o Rivais Mensais e a ranqueada até ficar dourado aqui, tá? Conclusão, evento de outono tá melhor do que evento de verão, tá? Mas ainda não tá num nível que é pra jogador que já tem muito tempo de jogo. É mais pra jogadores e iniciantes. Tem muitos carros aqui que eu tô vendo que é mais pro modo campanha e alguns carros ok pra você levar pro modo online. Tomara que a loja do Forza Tom, nesses eventos, estejam com ótimos carros pra compensar aí esses carros que estão faltando aqui, na minha opinião, os carrinhos mais raros. Estamos aqui na temporada de inverno, tá? Terminou o outono, entra inverno. Completando 50%, você vai levar essa Land Rover. Esse carro aqui é mais pra corrida de cross, tá? Até ralida pra levar esse carro, bacana, classe A. Completando 80%, tem esse Jeep Gladiator aqui, que a galera curtiu muito esse carro. Esse carro aqui, se eu não me engano, ele é do Update 35, né? Esse carro é do Update 35, vai valer a pena fazer 80%, porque esse carrinho aqui é bacana. Tem muita gente que perdeu ele, veio rápido, hein? Aqui a gente tem o desafio de tirar foto, Loja do Forza Tom e Desafios do Forza Tom. Na sequência, a gente tem uma corrida em equipe, pra gente levar o Porsche 718. Esse Porsche aqui, eu acho que ele não tancou na classe A, tração traseira. Tem que dar uma olhada depois, mas vale a pena, pra quem gosta de Porsche, assim como eu, vale a pena colecionar ele. Aqui a gente tem evento de exibição, muito fácil também. Na sequência, a gente tem aqui, ó, Velociraptor, pra quem fazer os jogos. Esses jogos aqui, o pessoal fala que só de participar já ganha. Então, vale a pena se você não tem esse carro aqui. Três desafios, né? Área de velocidade, placa de perigo, pra ganhar a Super Wheelspin. Aqui a gente tem uma corrida de rali, acredito que esse ícone aqui é de corrida de rali, pra gente levar essa Mercedes 300 SLR. É um carro pra colecionador, acredito que eu não tenho esse carro, velho. Aqui a gente tem uma corrida de rua, pra pegar um carro raro, que infelizmente não tancou, veio muito nerfado pra gente. Porsche 911 GT3 RS 2019, carro lindo demais. Vale a pena fazer. No modo campanha, até um carro ok, tá? Mas é um carro muito instável. É um carro que ele viu muito nerfado pra gente. Aqui a gente tem outra corrida, que eu acredito que é de rali, pra gente levar esse caminhão aqui, truck. Esse carro vale a pena pegar, porque tem muitos desafios sazonais que pedem pra você ter esse caminhão. Então, vale a pena. Evento de inverno, ok também. Tô vendo que o update 37 vai ser bem ok. Agora a gente vai entrar na semana de primavera, completando 50% dos desafios aqui. Você vai levar outro passe do backstage. Isso aqui é muito bom pra quem tá iniciando no jogo, tá? Isso aqui vai salvar demais a galerinha. Então, vale a pena fazer 50%. Fez 80%, Ferrari 250 TR. Esse carrinho aqui, eu não vejo ninguém correndo com ele. Ele tá com esse ícone aqui dourado, com certeza é um carro raro. Então, vale a pena fazer. Desafio de tirar foto pra ganhar pontos. Loja do Fosaton e desafios do Fosaton também, pra ajudar aqui, você completar os desafios. Na sequência, corrida online aqui em equipe, pra você levar o Lyca. Um carrinho que não tancou muito também, tá? S2 não dá, não tem aderência. Na S1, não tem muita velocidade, tá? Então, infelizmente, é um carro pra campanha. Bacana, um carro bonito demais. Na sequência, a gente tem jogos pra levar o Ford Fiesta RS. Carrinho também que tem manobra, mas infelizmente, ele não tem ritmo de corrida. Runge RS 200 e outros modelos, pra corrida de rally, consegue ganhar desse carro fácil. É um carro mais pra modo campanha. Muito divertido andar com esse carro, velho. Mas infelizmente, modo online não dá. Os três desafios aqui, pra ganhar Super Wisp, em radar e placa de perigo. Na sequência, a gente tem corrida de rua, pra gente levar esse Runge V2, que não tancou de jeito nenhum. Nem pra drift, nem pra corrida, não tancou. Carro duro, parece um pedaço de pau, esse carro aqui. A gente tem outra corrida de rua aqui, pra gente pegar o Supra 92. Eu prefiro os modelos mais atuais, mas esse carro aqui é bom ter pra colecionar. Depois a gente tem uma corrida de rally aqui, pra gente pegar o Ghibli. É um carrinho ok também, um carro mais pra modo campanha. E esses dois eventos aqui, vão valer para todos os eventos aqui, os desafios da temporada. Mano, o update 37 poderia ser melhor. Eu não tô pedindo pra trazer novos carros, né? Porque daqui 3, 4 meses, tem um novo Forza Horizon aí. Mas poderia pegar os carros que já estão no jogo. Tem muito carro top que poderia estar nos desafios, né? Mas vamos ver como que vai ser a loja do Forza Tom. Porque eu achei um evento ok. Não vai ser interessante pra quem tem muito tempo de Forza Horizon. Vai ser mais interessante pra quem gosta de fazer esses desafios, assim como eu. E pra quem tá começando no jogo também, tem muito carro legal. Vale muito a pena fazer. Espero que tenham gostado. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.